Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer mais novidades para vocês sobre plugins gratuitos, tá bom? E eu garanto que você não conhece este equalizador. Então, se você gostou do tema de hoje, já peço para você sentar aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo todos os dias. Temos vídeo aqui no canal meio-dia, então já se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre que sai vídeo novo esse vídeo chegar até você. Bom pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar sobre a DSP Plug. Eles têm este equalizador, o DSP Plug Frequie 2. E é um equalizador que ele está gratuito, tá? Você não ouve muito falar ainda dele, mas eu vou testar agora com vocês, tá bom? Aqui você vai ter um botão de range, né? É difícil ter esse botão em outros equalizadores. Não estou fazendo propaganda, não tenho parceria, mas é um equalizador que realmente me chamou a atenção. Você tem o botão de ganho aqui, no lado esquerdo, e no lado esquerdo você tem o range. Aqui se você clicar, você pode ligar o analisador do espectro. Você também pode ser direcionado para o site deles, que é o Phonics Audio Website. Você também pode ser direcionado aqui para o DSP Plug Website, que é o site oficial deles. Você tem aqui, deixa eu ver se você tem algum banco de preset, você não tem nenhum banco de preset. Você pode estar fazendo a sua equalização aí, né? É bem interessante. Aqui você pode estar escolhendo a frequência, bem bacana. Vamos ouvir? Vale lembrar que para você poder mudar o filtro dele, né? Você clica em cima dele com o lado direito. E aí você tem aqui o filtro, tá vendo? Você pode estar modificando aqui. Se você clicar aqui em cima dele, você pode fechar mais o filtro dele, tá vendo? Legal, né? Então tá aí pessoal, um equalizador gratuito para vocês. Eu achei ele bem bacana. Já testei vários equalizadores, principalmente gratuitos. E isso aqui me chamou a atenção. Eu vou estar fazendo mais vídeos aí para vocês aí. Deixa aqui no comentário se vocês também querem isso, que eu teste ele mais aqui, né? Para poder trazer mais novidades para vocês, tá bom? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Mais um review de um plugin gratuito. Para você poder fazer o download dele é muito simples. O link está na descrição do vídeo. O link do meu curso também, para quem não sabe, eu trabalho também com mixagem e masterização, tá bom? E produção musical também, tá? Se você quer acompanhar as novidades que sempre está tendo aqui no canal, sempre, todos os dias, meio dia, tem vídeo novo aqui no canal. Então, para você poder receber essas novidades, é muito simples. Se inscreva no canal, ativa o sininho, para sempre que sai vídeo novo esse vídeo chegar até você. Eu preciso muito da tua ajuda, porque esse ano temos uma meta para bater 4 mil inscritos aqui no canal. Então, pegue esse link desse vídeo e de outros, já compartilha com seus amigos, porque eu conto com a tua ajuda. Um forte abraço e fique com Deus só em Jesus Cristo a salvação, hein? Tchau, tchau e até mais. Eu fui!